Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar Oi, tempo duro no ambiente, oi, tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar Oi, tempo duro no ambiente, oi, tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai